Você vai assistir agora, NC em Foco, Apoio Cultural. NC Produções e Marketing, soluções criativas e eficazes para o seu negócio. Apoio Cultural, Assessoritec, formando profissionais de sucesso. Márcio Cortinas, sua residência elegante e aconchegante. Contato 3422 3612. Márcio Cortinas, sua residência elegante e aconchegante. Quinta-feira, mais um programa NC em Foco ao Vivo para mais de um milhão de telespectadores que acompanham a nossa programação com informações aqui da nossa região. Portanto, seja muito bem-vindo à nossa TV BE, que é uma TV educativa e cultural e que transmite em sinal digital a TV Brasil, que hoje é a única do país com programação 100% educativa. Olha, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou a jornalista Agnaldo Luiz, aqui ao meu lado está ela, a jornalista Bianca Dominone. Bianca, tudo certo nesse feriadão contigo aí? Como é que está? Tudo bom? Tudo ótimo. Bom feriado para você que está aproveitando, que está descansando hoje. E obrigada pela audiência aqui no canal 11.1. Fique com a gente que tem muitas notícias na edição de hoje. Confira os principais destaques. Em comemoração à data de hoje, dia do Tiradentes, nossa equipe preparou uma reportagem especial. Pesquisadores encontram materiais em raro estado de conservação em Sambaquí de Joinville. Tem detalhes sobre a competição de Velocross realizada em Luiz Alves. E ainda, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, vem realizando um trabalho excepcional na elucidação de vários crimes ocorridos na maior cidade do estado. A comunidade pode contribuir com a polícia investigativa, denunciando ações consideradas criminosas. Bom dia, isso e muito mais. Vocês acompanham no N. Sem Foco, desta quinta-feira, feriado de Tiradentes. E nós começamos falando sobre uma modalidade diferente, o Velocross. Olha, é bem isso mesmo, hein? A Copa Brasil de Velocidade, de Velocross, teve uma das etapas realizadas em Luiz Alves. E a equipe da TVBE esteve lá registrando detalhes desse grande evento. Vamos acompanhar.